Um homem veio aqui na porta da TV Pajussara denunciar que foi expulso de um albergue em Jaraguá após descobrirem lá que ele tem HIV. Por causa desse absurdo, ele conta que teve que dormir na rua em um papelão. O repórter William Stavares conversou com ele e a gente confere agora. A gente vai conversar a partir de agora com um rapaz que estava numa casa de passagem localizada aqui em Maceió e de acordo com a informação que ele tem repassado a nossa produção, ele teve que sair do local porque admitiu que teria HIV. Foi assim que aconteceu? Me encontrei em um colhimento nessa casa e foi ontem que eu saí em busca de medicação, porque eu uso medicamento todos os dias. E ao chegar da rua eu fui abordado. Inclusive é uma abordagem que eu não concordo que eles pedem que a gente venha tirar a parte íntima, tirar a cueca, a minha companheira, tirar a calcinha na abordagem. E eu tinha, eu botei meus medicamentos em uma pasta de documentos. E ele, quando me abordou, deu um pente fino, ele me perguntou para que era aquela medicação. Como eu sou portador, sou positivo, eu tenho direito à minha individualidade. Então eu disse para ele que a receita estava no médico, no hospital. Daí então ele pegou meus medicamentos e levou para a coordenação da casa. E a mulher perguntou para mim quanto tempo fazer esse tratamento. Daí nisso então eu falei para ela que eu estava um pouco de cabeça quente devido a situação constrangedora, porque eu não queria informar as pessoas dessa minha situação. Eu tenho direito à minha privacidade. E então, quando eu fui no banheiro usar um banho para esfriar a minha cabeça, ainda falei com a coordenadora, ele me seguiu e pediu que eu pudesse limpar o banheiro. Aí eu falei, ô irmão, eu já vou limpar o banheiro aqui. Peguei o rodo para poder limpar o banheiro, ele disse que eu não estava fazendo o trabalho correto. E daí então eu me chateei, que eu já estava um pouco devido à situação, e dei as costas e saí. E ele veio me chamando e se caminhou comigo até o quarto. Ao chegar no quarto, ele me convidou que eu pegasse minhas roupas para eu poder se retirar da casa. E eu me neguei por não ter para onde ir, eu e minha companheira. Inclusive, de ontem para hoje, eu passei a noite aqui na frente da emissora, porque eu vim lutar pelos nossos direitos, para que isso não venha a acontecer com outra pessoa. Você é natural de onde? Eu sou natural de Salvador e eu vim tentar a minha vida aqui, na capital de Maceió. E estou aí nessa luta. Trabalho como vendedor ambulante e a minha vida vai continuar. Eu só estou aqui nessa batalha porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa matéria. Como eu não tenho condições de pagar um advogado, eu peço um reforço, eu preciso de um advogado, para que eu possa lutar por esse direito. Porque ele deveria, no mínimo, ter um bom senso e me pedir desculpas, não me desligar da casa. Até porque, devido ao meu problema, é onde eu sou uma pessoa que mais eu preciso de um acolhimento. Portanto, a gente vai aguardar uma resposta do órgão responsável que possa fazer alguma coisa por esse rapaz que teve que, inclusive, dormir nas ruas com a companheira dele. Tudo isso, de acordo com a vítima, aconteceu quando ele foi tentar passar a noite em um albergue que fica localizado aqui na capital alagoana. Do farol, William Chavares. Valeu, William. Muito obrigado. Que história é essa? É o quê? É discriminação? Não pode ter HIV? É, devia ter avisado logo na entrada. Bom, nós tentamos falar com o albergue, que, por meio de nota, informou que o acolhido deu entrada no dia 17 de janeiro e permaneceu até o dia 22. Agora, data em que foi desligado por ferir as normas básicas e fundamentais de convivência dentro da casa. É o que diz a nota. O albergue diz ainda que respeita os direitos humanos e a diversidade, garantindo a dignidade de todos que são acolhidos. Por fim, afirmou que todos os acolhidos passam por atendimento junto à equipe técnica, composta por psicólogo e assistente social, que identifica as necessidades do acolhido e, sendo o caso, encaminha para os serviços públicos de assistência social e saúde. Nesse caso específico, o acolhido foi desligado por ameaçar um monitor e se recusar a obedecer o regimento interno da casa. É o que diz o albergue, tá? A gente segue acompanhando esse caso. Vamos ao vivo com Mônica Hermírio, porque a gente quer saber qual é a posição da UAB e se a UAB já tem conhecimento desse caso, dessa história. Mônica, com você. Oi Douglas, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A UAB já está ciente, já está a par desse caso, já vem acompanhando esse caso. Tentou, inclusive, falar com o homem que acusa, né, supostamente o albergue de discriminação. Eu vou conversar, pra falar sobre isso, eu vou conversar com o Roberto Moura, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Alagoas, que já tá aqui com a gente. Roberto, obrigada por nos receber. A UAB já tá acompanhando esse caso, o que é que vocês estão fazendo? Quais são os primeiros passos, né, a partir dessa denúncia? Boa tarde. Boa tarde, todos os telespectadores do Fica Alerta. Bom, a UAB vem tomando ciência desse fato. Acabei, no período da manhã, de ligar para o denunciante, no intuito de tomar as providências, tomar a termo o depoimento do mesmo, para saber quais as condições e formalizar a denúncia por parte da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Nós estamos situados no edifício Breda, na sala 827, nos colocamos à disposição toda a sociedade. Bom, o caso, inclusive, liguei para o abrigo para saber qual foi o posicionamento do abrigo. O caso nos chama muita atenção alguns pontos. O primeiro é a prática de disciplinamento com o processo de desligamento a partir de ferir as regras. Nós temos uma situação, nosso Estado, muito grave. Nossa população em situação de rua, primeiro, nós não temos um censo. Nós não sabemos a quantidade de população em situação de rua que nós temos no Estado de Alagoas. Isso é muito grave, porque não há política pública sem censo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ano passado, 20 pessoas vieram a óbito no contexto de população em situação de rua. Então, diante desse cenário, o que nos parece muito complicado é a ausência de uma política pública séria para processos de abrigamento e, por outro lado, um processo de austeridade por parte dos abrigos para disciplinar os abrigados. Nós entendemos as regras institucionais que cada casa tem que ter, mas uma pessoa em situação de vulnerabilidade, como é que se encontra, seja por ser soropositivo, seja por já estar em contexto de situação de rua, merece outras políticas públicas que não, após ferir uma regra disciplinar de que supostamente deveria estar apresentando certos comportamentos como cuidar da casa, ser desligado automaticamente por ferir essa regra. Sobre também no contexto de ameaça que ele mesmo praticou. Esse processo demanda um processo administrativo disciplinar para que possamos saber quais condições que esse indivíduo se encontrou nessa ameaça, porque estamos diante de um contexto de vulnerabilidade social, vulnerabilidade psicológica. Qual é o contexto dessa ameaça? O processo é logo desligamento, sem nem haver um processo administrativo anterior. Isso nos parece muito grave. Há que se ter muito cuidado, muita cautela, até pelo contexto de mortalidade que nós temos no nosso estado, dessa população em situação de rua. O denunciante é categórico em se colocar na questão de que ele foi discriminado por conta da condição dele de portador de HIV. A OAB conseguiu conversar com o abrigo a respeito disso, para confirmar essas informações? Vocês não conseguiram falar com ele ainda, mas a OAB conseguiu falar com o representante do abrigo para saber se essa questão foi colocada em cheque, foi colocada em pauta? Sim, o abrigo nos relatou que a maioria das pessoas abrigadas são portadores do vírus HIV, são soropositivo, e que não houve qualquer tipo de discriminação. Vamos aguardar a posição do denunciante, fazer uma tomada a termo desse depoimento dele, para tomarmos as providências de oficiar os órgãos responsáveis que exerçam a fiscalização. Mas o que mais nos chama a atenção, definitivamente, é a ausência de uma política pública do estado e do município, de forma séria, fiscalizar os abrigos, verificar outras políticas que sejam de independência desses abrigados, para que assim nós possamos superar esse estado de coisas que nós temos da nossa população em situação de rua. Após ouvir o denunciante, quais são as primeiras medidas, as primeiras providências a serem tomadas pela OAB? Tomar a termo também, conversar com o abrigo, saber em que situações o abrigo já ficou de encaminhar para a gente um relatório a despeito desse abrigado, saber também, por parte do Ministério Público, por parte dos órgãos de fiscalização, quais medidas estão sendo tomadas para acompanhar de perto esses casos, e por fim, oficiar os órgãos responsáveis para que seja procedida a investigação, e assim, ao fim, a gente ter um diagnóstico sobre em que contexto esse fato se deu. Em algum momento o abrigo nega a informação de ter discriminado ele por ele ser portador de HIV? Nega ou afirma isso ter acontecido? Sim, uma das diretores do abrigo disseram que não houve qualquer tipo de discriminação. Obrigada pelas informações. Eu conversei com o Roberto Moura, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas, que vai continuar acompanhando. Inclusive, ele tentou, a OAB Alagoas tentou entrar em contato com o denunciante, ainda não conseguiu, para que ele possa formalizar essa denúncia e que todos os fatos citados por ele possam ser apurados. Tudo o que ele relatou e também tudo o que o representante do abrigo também relatou, para que essas informações sejam cruzadas e aí sim a OAB possa tomar uma providência e chegar a um denominador comum. Entender o que está acontecendo e poder agir da forma correta. Douglas.